Música Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Confio em vós ó Senhor, alegro-me e exulto em vosso amor Pois olhaste Senhor, minha miséria Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo estejam convosco O Senhor Jesus disse Quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra Reconheçamos-nos todos pecadores E perdoemos-nos mutuamente do fundo do coração Senhor, que fazeis passar da morte para a vida Quem ouve a vossa palavra, tem de piedade de nós Cristo, que quisesse ser levantado na terra Para atrair-nos a vós, tem de piedade de nós Senhor, que nos submeteis ao julgamento da vossa cruz, tem de piedade de nós Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna Oremos, coloquemos no altar do Senhor as nossas intenções para esta Santa Missa Sobretudo, rezando pelos servidores e colaboradores desta Casa de Leis Ó Deus, que renovais o mundo com admiráveis sacramentos Fazei a vossa igreja caminhar segundo vossa vontade Sem que jamais lhe faltem neste mundo os auxílios de que necessita Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo Leitura do livro do profeta Isaías Assim fala o Senhor Eis que eu criei novos céus e nova terra Coisas passadas serão esquecidas Não voltarão mais à memória Ao contrário, haverá alegria e exaltação sem fim Em razão das coisas que eu vou criar Farei de Jerusalém a cidade da exultação e um povo cheio de alegria Eu também exulto com Jerusalém e alegro-me com o meu povo Ali, nunca mais se ouvirá a voz do pranto e o grito de dor Ali, não haverá crianças condenadas a poucos dias de vida Nem anciãos que não completem seus dias Será considerado jovem quem morrer aos cem anos E quem não alcançar cem anos passará por maldito Construirão casas para nelas morar Plantarão vinhas para comer seus frutos Palavra do Senhor Salmo responsorial, Salmo 29 Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes E não deixastes rir de mim meus inimigos Vós tirastes minha alma dos abismos E me salvastes quando estava já morrendo Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes Cantai salmos ao Senhor, povo fiel Dai-lhe graças e invocai seu santo nome Pois sua ira dura apenas um momento Mas sua bondade permanece a vida inteira Se a tarde vem o pranto visitar-nos De manhã vem saudar-nos a alegria Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes Escutai-me, Senhor Deus, tem de piedade Sede, Senhor, o meu abrigo protetor Transformastes o meu pranto em uma festa Senhor, meu Deus, eternamente hei de louvar-vos Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes Honra, glória, poder e louvor A Jesus, nosso Deus e Senhor Juntos, honra, glória, poder e louvor A Jesus, nosso Deus e Senhor Buscai o bem e não o mal Pois assim vivereis Então o Senhor, nosso Deus, convosco estará Honra, glória, poder e louvor A Jesus, nosso Deus e Senhor O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galileia O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra Quando então chegou à Galileia Os galileus receberam no bem Porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa Pois também eles tinham ido à festa Assim, Jesus voltou para a Cana da Galileia Onde havia transformado a água em vinho Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia Ele saiu ao seu encontro E pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo Jesus disse-lhe Se não virdes sinais e prodígios, não acreditais O funcionário do rei disse Senhor, desce antes que meu filho morra Jesus lhe disse Podes ir, teu filho está vivo O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora Enquanto descia para Cafarnaum Seus empregados foram ao seu encontro Dizendo que o filho estava vivo O funcionário perguntou A que horas o menino tinha melhorado Eles responderam A febre desapareceu ontem Pela uma da tarde O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito Teu filho está vivo Então ele abraçou a fé Juntamente com toda a sua família Esse foi o segundo sinal de Jesus Realizou-o Quando voltou da Judéia para a Galileia Palavra da Salvação Queridos amigos, irmãos e irmãs em Cristo Em nome dos deputados aqui presentes Saúdo a todos vocês com a paz de Cristo Que o amor de Deus esteja sempre presente Em vossas ações Em vossa vida Junto aos seus familiares E também na profissão de vocês Nós estamos celebrando A quarta semana do tempo quaresmal E é muito interessante Vocês perceberem O quanto nós já caminhamos Hoje já é o 27º destes 40 dias Em que nós nos preparamos Para a Páscoa do Senhor Devo lembrá-los Que na primeira semana da quaresma Falamos sobre os meios Para derrotar O poder da tentação Do prazer Do poder Da fama Do status Da popularidade Lembramos Jesus que nos mostra No deserto Como vencer O tentador Como vencer A Satanás Como vencer O demônio Porque este está A todo momento A espreita Querendo nos devorar E nos tirar Do caminho Da luz Nos tirar Do caminho Do Senhor Lembro-vos Que a Páscoa É o tempo Em que nós Nos conformamos Com Cristo Fazemos os nossos passos Os mesmos passos De Cristo Para chegar A glória De Deus Todos vocês Desejam felicidade Todos vocês Desejam viver Muito Viver eternamente Se nós Se nós Queremos viver A graça Da eternidade A graça Da felicidade Plena A graça Da vida Em abundância Devemos Devemos nos espelhar Devemos nos espelhar Em nosso modelo Que é Cristo Jesus E essa quaresma Ela remoi Por dentro Nos revira Por dentro Porque é na quaresma Sobretudo Em que nós Olhamos para dentro De nós mesmos E percebemos A nossa mesquinharia Percebemos As nossas fraquezas Os nossos erros Para poder Corrigi-los E voltar Para a luz Lá no segundo Domingo Do tempo Da quaresma Nós falamos Sobre o valor Do sofrimento Contemplando A glória De Jesus Na transfiguração Uma vez Eu falei Numa pregação Que a tentação É boa E aí Não Claro que não Traz sofrimento Quando a gente É tentado Quando a gente Sofre as tentações Do demônio A gente sofre E o sofrimento Deve ser Para nós Uma oportunidade De passar De uma vida Boa Para uma vida Ainda Melhor O sofrimento Nos molda De acordo Com o coração De Deus É no sofrimento É na tentação É na tribulação É no sofrimento Que nós Reconhecemos A necessidade De Deus Na nossa vida Não é verdade? Porque quando você Está alegre Quando você Está feliz Ali Comemorando Festejando Com seus amigos Provavelmente Pouco Vocês se recordam De agradecer Vocês se lembram De Deus É assim A vida do ser humano É desse jeito E ninguém gosta De sofrimento Mas é no sofrimento É no mar de pecado Que superabunda A graça De Deus No segundo domingo Da quaresma Deus nos mostrou Que é necessário Pegar a sua cruz Tomá-la sobre os teus ombros E seguir adiante Somente assim Nós encontraremos Vida em abundância Felicidade plena E eternidade No terceiro domingo Nós ouvimos De Jesus Que precisamos Alegrar-nos No Senhor Que precisamos Meditar Acerca da nossa Convenção Arrependido De nossos pecados Fortalecido Pela graça De Deus No sofrimento Buscar uma vida De conversão A partir do momento Em que eu Em que nós Nos encontramos Diante do Senhor Em que experimentamos A sua alegria Em que experimentamos O seu amor A sua graça Não dá mais Para se lamear Não dá mais Para voltar A vida antiga Conforme nos orientou A primeira leitura De hoje Não dá mais Se eu Tive um encontro Pessoal Com Jesus Cristo Se a minha vida Foi transformada Se eu passei Pela dor Pelo sofrimento E aqui Estou em pé E aqui Estou vivo E aqui Estou lutando Então não dá mais Para voltar Para trás Tem que seguir Adiante Então aquela vida Antiga Aquela vida Velha De pecados De lama Não deve mais Fazer parte Da tua vida Porque você fez Um encontro pessoal Com o Senhor É um renovo E a cada dia Quando o sol Nasce e brilha Nós temos a oportunidade De voltar Para o Senhor De termos Com o bom Pai Porque o Senhor Nosso Deus Olhou para a nossa Miséria E do lado aberto De Cristo Na cruz Jorrou Sangue E água Sangue E água Que nos purifica Que nos cura E que nos salva E finalmente Nós ouvimos A liturgia De hoje Olhai Que vou criar Novos céus E nova terra Diz o Senhor Neste novo céu E nesta nova terra Não lhe hão De ouvir Nem mais vozes De pranto Nem gritos Nem angústias Todo sofrimento Passarão Mas é necessário Permanecer Firmes no Senhor Porque ele quer Te trazer Um novo céu E uma nova terra Esta é a grande promessa Os novos céus E a nova terra Onde não haverá Coisas velhas Como as lágrimas As aflições A morte Jesus procura Cumprir esta promessa Ressuscitando O filho Do funcionário Real Conforme nós Ouvimos no evangelho Hoje E quantas pessoas Todos os dias São ressuscitadas Quantas pessoas Todos os dias São levantadas Talvez sem merecimento Sem mérito algum Mas porque Deus É presença Na vida Da humanidade E uma pessoa Sem Deus É uma pessoa Vazia Uma casa Sem Deus É uma casa Escura Nas trevas Deus 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 é presente E quando ele É presente Curas Salvação E ressurreição Acontecerão Queridos amigos Deus quer Renovar Todas as coisas E já está A agir no mundo Para renová-lo Esta renovação Consiste Em sair do pecado E das suas consequências Em que se encontra A humanidade E mais uma vez A quaresma É um bom tempo Para levarmos a cabo A nossa renovação pessoal E contribuirmos Para melhorar As condições De vida Da sociedade E aqui está Uma das missões Desta casa Melhorar As condições De vida Da sociedade Não só No pão Não só No vinho Na alegria Mas também Na vida interior Na vida De fé Pode-se dizer Que o Estado É laico E de fato É Mas o povo Tem uma fé E esta fé Deve ser Verdadeira E a gente Como propulsores Desta fé Devemos Ajudá-los A entrar Na luz De Cristo Amém Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador Do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu Padeceu sobre Padeceu sobre Vossos Pilatos Foi crucificado No mundo Sepultado Ressuscitou A admissão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu Aos céus Está sentado A direita De Deus Pai Todo-Poderoso Donde há Divino lugar Os rios E os mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Mais uma vez Diante do altar Do Senhor Apresentemos As nossas preces As nossas súplicas E respondamos Ouvir-nos Senhor Pela Santa Igreja Para que unidos Ao seu Senhor Anuncie o Evangelho Com zelo E ardor missionário Rezemos ao Senhor Pelos nossos governantes Para que governem Com discernimento E justiça Buscando O bem comum De todos Por cada legislador Aqui dessa casa Que veja O bem comum Com graça De Deus Rezemos Ouvir-nos Senhor Pelos que sofrem Em meio a carência Do necessário Para sobreviver Doenças Abandono e solidão Para que suas dores Não os afastem Do amor de Deus Rezemos Ouvir-nos Senhor Tem nós Que hoje participamos Dessa missa Para que nossos corações Se abram Cada vez mais Ao amor de Deus Rezamos Deus e nosso Pai A ti apresentamos Estas nossas preces Atendem-nos Por Cristo Senhor nosso Amém 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 Orar irmãos e irmãs para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Orar irmãos e irmãs para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus. Orar irmãos e irmãs para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus. Orar irmãos e irmãs para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus. Orar irmãos e irmãs para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus. Orar irmãos e irmãs para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus. Orar irmãos e irmãs para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus. Orar irmãos e irmãs para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus. Orar irmãos e irmãs para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus. Orar irmãos e irmãs para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus. Orar irmãos e irmãs para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus. Orar irmãos e irmãs para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus. Orar irmãos e irmãs para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus. Orar irmãos e irmãs para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus. Orar irmãos e irmãs para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus. Amém. Amém. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tem de piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu Esposo, com os santos apóstolos e mártires, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Com amor e confiança, rezemos, Pai Nosso, Deus Pai do Céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo salvador. Vota ao Cristo, e agora e para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Com o amor de Cristo, Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus. Eu colocarei em vós o meu espírito e vos farei andar nos meus preceitos, obedecer a minha palavra e pula em prática. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou o Deus e nem creio em minha palavra, mas lhe tenho a palavra de seleção. Amém. Oremos. Ó Deus, nós nos pedimos que o vosso sacramento nos santifique, dando-nos uma vida nova e levando-nos à eterna salvação por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. Então traga esta bênção para os seus familiares, para a tua casa, ali para o teu gabinete, para todas as pessoas que estão envolvidas no teu processo, na tua vida, traga presente, para que esta luz se dissipe e chegue até o local e até esta pessoa. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ave Maria. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, cobri-nos com o vosso escudo. contra os embustes e ciladas do demônio. Subjulgue o Deus e instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo a perder as almas. Amém. São Miguel Arcanjo. Então tenham todos um excelente dia, uma abençoada semana. Vão em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe.